Galera boa do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais esse vídeo Vamos mostrar essa lavadora continental de 15kg Olha aqui pessoal, é o seguinte, esta máquina O dono dela tentou tirar Uma folga que ela tem aqui, mas não conseguiu pessoal Então, ela chegou aqui, nós já Ele tinha até quebrado o agitador, tentando tirar ali, nós vamos trocar o batedor dela O agitador, vamos colocar outro, já está aqui né, para colocar E eu quero mostrar para vocês o que acontece com ela E o que ele tentou resolver e o que ele não conseguiu pessoal Eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente facilmente vai conseguir fazer isso, eu creio que sim né Vamos mostrar para vocês aqui Vamos tirar essa tampa de cima aqui pessoal É isso aí galera, é só tirar Aqui, vamos lá, vamos pegar uma chave aqui É uma chave Deixa eu ver que chave vai ali Vai uma, vai ser a 10 mesmo Já está aqui no canhãozinho né, não, não É para ser 11 ou 12, 12 ou 13 né, 12 ou 13 Vamos achar ela aqui Já vamos trocar Antes de eu tirar, eu quero explicar para vocês por que nós temos que desmontar isso aqui É que a máquina não está se centrifugando direito pessoal Ali ela está se batendo Daí a pessoa tentou tirar e não conseguiu Ela é uma máquina grande Continental, 15kg Vou mostrar para o que, olha aqui, observa ali Observa isso Jamais pode ter esse movimento aqui Olha aí pessoal Esse movimento não pode ter Ela pode abaixar, ela pode ir para os lados, inteira, nem inteira Mas não isso aqui, olha, essa parte aqui Olha, observa quanto se move aqui, olha, observa ali Tá, vou mexer ela Ela some para lá e volta, olha pessoal Isso não pode existir Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrancar o agitador aqui, que é o que a pessoa já tirou O batedor dela está aqui Nós vamos colocar esse aqui, porque a pessoa tentou tirar um lá e quebrou Nós vamos colocar um outro usadinho aqui, mas é bom Tá, está perfeito Quero mostrar para vocês o seguinte Você pega a chave, quando tem uma folga desse tipo Se o isolamento está bom, não está fazendo barulho, nem fazendo água Você faz isso aqui, olha Tira Essa porca é normal É sentido perfeito, igual a todas elas, né? A porca que aperta para dar a esquerda para a direita E a tocha dá a direita para a esquerda Então Nós vamos fazer o seguinte Ela é certinho Aperta no sentido horário E a flauta no sentido anti-horário Agora Vamos ver isso aqui É firme, é solto Tá Essa máquina é com boia, né? Isso aqui é uma boia Que faz liberar Quando enche de água Ela sobe para cima para liberar o cesto, né? Para poder lavar Senão ela vai ficar centrifugando o tempo todo Então, é isso que ela faz Essa boia tem uma função importante aqui, ó É uma boia Isso aqui, tá, pessoal? Não pode quebrar, não pode furar, tá? Você não pode estragar isso aqui Isso é importante cuidar E manter intacta Agora Por que que é a folga? Aqui, ó Olha aí Vou botar mais próximo aqui Observe lá, pessoal Você está vendo? Ó, aqui está a folga O que que tem? Olha aí, ó Tem mais um detalhe A máquina Se esta peça aqui Que está rodando direto Isso aqui não presta mais, pessoal Tá? Essa peça que está forgada Tem que apertar Mas tem que tirar antes Para colocar essa Outra essa aqui, ó Essa peça aqui é quadrada Ela não rodeia assim não, pessoal Tá? Ela está quadrada Essa máquina não se centrifuga De jeito nenhum Desse jeito aqui Isso aqui tem que ser quadrado Porque aqui o eixo aqui O tubo aqui é quadrado também Eu vou te mostrar para vocês Essa peça não pode estar desse jeito Essa que está rodando aqui, ó Ela não roda, pessoal Porque ela é a peça Que faz a centrifugação aqui, ó Quando a máquina vai Ela vai junto Ela que leva o cisto Ela é quadrada Só que arredondou Por que está gasta Eu vou mostrar uma outra Olha aí, amigos Do YouTube Esta peça é quadrada aqui, ó Ela que faz a centrifugação Mas lá com certeza Ali aquela uma Que você está vendo lá embaixo Ela desgastou E ficou arredondou Esse quadro aqui, ó Pode ver Ela é quadradinha Olha aí Ela é quadrada E aquela lá deve ter desgastado Então por isso arredondou E agora arredondou Não presta mais Então vamos tirar ela fora Vamos tirar aquela porca Não esquece Essa porca aqui Quando você for tirar Você bate como se estivesse apertando Bate aqui, ó Coloca aquela chave grande aqui, ó E bate aqui, ó Desse lado Se você bater pra lá Ela não vai sair, pessoal Porque essa porca é esquerda Ela Você bate como se estivesse apertando Então ela está afrouxando Você bate como se estivesse afrouxando Ela está apertando, ok? Ela é esquerda Essa porca não é positiva, não Beleza? Olha aí, amigos Eu sei que tem pessoas doidinhas Para vir tirar essa peça aqui Estou filmando sozinho aqui Trabalhando Mas quero mostrar para vocês Essa ferramenta É obrigatória, tá? Existem outras O modelo Tem uma mais alta Aqui assim, ó Que você coloca uma chavinha aqui Atravessada Elas tem um ferrinho Você força Mas aquilo é um cano Que abre logo É muito mole Essa é a melhorzinha que eu encontrei Mas isso aqui O certo é mandar fazer Ok? Uma bem forte Beleza, pessoal? Aqui tem que bater mesmo Não sai de qualquer maneira Então você Coloca essa chave ali E bate aqui, ó Como se estivesse apertando Veja bem Eu não vou apertar Para bater aqui Eu tenho que bater para cá Para apertar E ela vai afrouxar Tá? Graças a Deus Essa foi fácil Mas tem algumas Que é de chorar, hein? Vou falar para vocês A Continental E a GE Todas tem essa porca aqui Isso é uma situação Essa porca esquerda Agora eu vou tirar A peça que eu falei para vocês Olha, pessoal Ela está redonda A máquina não centrifuga nada A mulher falou Que ainda centrifugava um pouco Mas põe misericórdia, né? Olha a diferença Isso aqui você faz aqui, ó É lixo Tá? Essa é lixo Agora sim Vamos pegar a outra E vou mostrar para vocês A comparação entre uma e outra Olha a diferença Você vai voltar ao vídeo E você vai ver que aquela Estava redonda, né? Isso aqui está meio usado Tirei da outra máquina Sabe o que é o seguinte? Isso aqui não é metal Não é ferro Não é alumínio Isso aqui é uma fibra Tá, pessoal? É uma fibra Veja que ela entra no eixo O eixo é quadrado Olha aí Ela não roda agora, ó Tá? Olha aí Certo, galera? Então agora vamos colocar de volta A porca A porca é cônica Viu, pessoal? Olha aqui, ó E esse cone é para baixo Tudo bem? Vamos lá Vou colocar Agora pode que eu vou rodar para lá, ó Só tem que acertar É meio joadinho Deixa ele estar aqui dentro Que a gente fica longe Afastado, né? Olha aí Ó Daqui Para lá apertando Beleza, galerinha? Meus amigos Sei que você está doidinho Para aprender Fazer esse negócio aqui Afrouxar, tirar e tal Mas nós vamos mostrar Muito mais vídeos Dessas máquinas aqui O que está chegando Dessas máquinas grandonas De 15, 16 quilos É continental É GE É Electrolux Pessoal, agora Está todo mundo optando Para uma máquina grande Agora você bate de novo, tá? Se não bater Vai afrouxar o cesto Vai dar aquele escândalo Daí a máquina Fica se batendo Para os lados Sem contar Que é no centrifuge E bate para os lados Você bate tudo É muito triste Quando acontece isso Vamos bater bem Se não bater bem Ela Dá problema já Já Isso aí Agora sim Tiramos as ferramentas Peguemos aquela boia De volta, né? Essa é a boia Que eu falei para vocês Que encaixa lá Certinho lá dentro Tem uns dentinhos ali, ó Ela encaixa lá Naquela Aqueles dentes lá E aqui eu dei o céu De volta aqui Acertando aqui, ó Se acerta aí certinho Tem que acertar Se eu não ficar certo Problema para vocês Beleza? Prontinho, pessoal Era isso Que vocês queriam ver? Está aí Graças a Deus Por poder ensinar E poder mostrar para vocês Espero que vocês Deixem seu like Se inscrevam em nosso canal Compartilhem com todo mundo Esses vídeos aí, pessoal Compartilhem com todo mundo Para ajudar esse canal Esse canal aqui É sofrido É um canal pobre É humilde Mas é batalhador aqui, pessoal Amanhece o dia gravando Fazendo vídeo Nós não Não fazemos vídeo Para mostrar depois Não Nós não consertamos Para mostrar depois Nós consertamos mostrando Às vezes dá até besteira, né, pessoal? Não vou falar palavrão Porque não é esse o meu forte Mas tem hora que dá Coisa errada, né? Tem gente que fala do outro jeito Eu falo só assim Tá? Coisa errada Porque Porque dá coisa errada Porque Às vezes a gente Está gravando aqui ao vivo Está fazendo ao vivo, né? Daí acaba dando alguma coisa errada A gente A pessoa Até Alguns até reclamam Nos nossos vídeos Alguma coisa Mas não tem como Se você está fazendo Se você está fazendo Você não improvisa É em cima da hora, né? Você tem que fazer E mostrar o que está fazendo Na mesma hora Então tem pessoas Que não se agradam muito Da nossa arte Mas Eu sei que tem muita gente Feliz da vida Com os nossos vídeos E eu agradeço a Deus Para essas pessoas Olha, ó Prontinho Agora vamos colocar a tampa Vamos ligar para ver Vamos ligar para ver O que dá, né, pessoal? Se está beleza mesmo Nós queremos que sim Vamos lá Aí Isso aí, galera Glória a Deus Por mais um serviço Que está pronto Por mais um vídeo Que vai atravessando O Brasil E o mundo, né, pessoal? Eu creio que vocês Vão nos ajudar Vão dar seu like Vão se inscrever Vão compartilhar Vão compartilhar com o YouTube Facebook Vão compartilhar Com todo mundo aí, né? Vão compartilhar com o WhatsApp Vão com o Face Com todos os amigos aí Para que esses vídeos cresçam Que esse canal cresça E nós consigamos Continuar gravando Porque não é fácil gravar, viu, pessoal? Agora é Pessoal, já é tarde Eu comecei que estava escuro Já estou aí por dez e meia Dez horas da manhã E eu estou aqui gravando E isso acontece todos os dias Tem dias que vai Metade do dia Na rua trabalhando E metade do dia gravando Para ver se consigo pegar máquinas Para consertar E já gravar vídeo Que Deus abençoe vocês Está prontinho aqui Se vocês quiserem Eu vou deixar Começar a centrifugar Para mostrar para vocês Que é o que ela não fazia Vendo aí que ela está Jogando água Ela joga água normal Mas ela não centrifugava E agora trocamos a peça Eu creio que vocês já vão Estar vendo a centrifugação Que é a parte mais importante Jogar água Bater Tudo ela estava fazendo Mas agora Vocês já vão estar vendo Ela centrifugar Beleza? Qualquer coisa Vocês dão um link aí Vocês já estão vendo aí, pessoal? Ela já está começando A iniciar, né? Já vai centrifugar Vocês podem prestar bem atenção aí Já está centrifugando Vocês sabem que Artes Máquinas Artes Máquinas, pessoal É a arte de ensinar Consertar máquinas E agora Vocês aí estão virando Professores Tem muita gente Que já está ensinando Outras pessoas E quando tem dúvida Corre para a Artes Máquinas Nós temos prazer Em ensinar vocês Muito obrigado Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Sucesso para vocês Deixa seu like Se inscreva no canal Seja inscrito E compartilhe com os amigos Beleza? Fui, pessoal!